E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, dia 8 de agosto de 2023 e no ar, a partir de agora, o análise de notícias internacionais. Hoje vou te contar como os Estados Unidos estão conseguindo manter o rumo da economia. É a informação de hoje. Para ver com o que o pouso suave da economia, pelo menos é o que parece, não é preciso mais do que olhar para as contratações de uma empresa. Para você ver se, de fato, isso está acontecendo, repito, o tal do pouso suave olhe para as contratações de uma empresa. Alguns setores da economia têm esfriado exatamente da maneira que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, gostaria para combater a inflação. O volume das entregas por transporte ferroviário de carga, por exemplo, diminuiu. As construtoras reduziram a compra de equipamentos, clientes negociam para obter preços mais baixos. Contudo, a questão essencial para conseguir uma desaceleração moderada que baixe a inflação, mas não afunde a economia, está em saber se as empresas mantêm ou demitem seus funcionários. E elas têm dado prioridade para manter os seus trabalhadores. Uma ótima notícia. A Apple, por exemplo, está evitando demissões, apesar da incerteza econômica. Os trabalhadores que mantêm os seus empregos gastam os salários ainda de forma mais lenta. Mais lenta, aliás. Portanto, a economia parece estar esfriando de maneira progressiva, ao mesmo tempo em que evita a recessão esperada já faz tempo. Os novos dados econômicos reforçaram um otimismo com a possibilidade de que a inflação caia sem que os Estados Unidos sofram uma recessão. A produção econômica se acelerou nos últimos meses como consequência dos sólidos gastos do consumidor americano. A inflação baixou para 3% em junho, de acordo com o indicador preferencial do Federal Reserve. E o Departamento do Trabalho informou que o crescimento dos salários, embora ainda elevado, teve uma desaceleração. Os índices das ações dos Estados Unidos estavam em alta nos últimos dias. O Dow Jones, Industrial Average e o S&P 500, subiram por três semanas consecutivas. E o índice mais amplo fechou em seu valor mais alto desde abril de 2022. Muitos economistas, financistas e empresários previam o contrário, que a inflação e as altas taxas de juros levariam as empresas a demitirem funcionários, que os recém-desempregados parariam então de gastar e a economia entraria em uma espiral descendente. A disposição de manter os funcionários sempre que seja possível é uma mudança em relação ao período de 2007 a 2009 e também a 2020, quando as demissões em massa eram mais corriqueiras e a economia dos Estados Unidos entrou em recessão. Nos três anos, a partir de 2020, a Vengon de Los Angeles cortou sua força de trabalho e de 35 pessoas em mais de 50% com relação à pandemia. Conforme as vendas se recuperaram, a empresa então aumentou os funcionários para 25. Eram 35, cortou 50%, vai lá para casa dos 17, 18 e já subiu ali para 25. Hoje, embora os negócios tenham enfraquecido, clientes mencionam também o medo de uma recessão para renegociar contratos. A empresa tem mantido os seus funcionários ao treiná-los para atuar em diferentes áreas e ao usar a tecnologia para cortar custos. A empresa começou a usar um software para programar o itinerário de motoristas que fazem manutenção de máquinas, o que permite que eles passem menos tempo em trânsito. A empresa também tem reestruturado contratos de compra e usado a tecnologia para ajustar os níveis de estoque de forma a reduzir o desperdício. A empresa, esta citada, não é uma exceção. Apenas 7% dos proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos pretendem reduzir a sua força de trabalho este ano, segundo uma pesquisa de opinião com cerca de 670 empresários realizadas pelo Wall Street Journal. Donos de pequenas empresas relutam em demitir, em parte por causa de suas relações estreitas com os funcionários. Muitos dizem que ainda enfrentam problemas de contratação. Empresas de todos os tamanhos, no entanto, têm contratado a ritmo mais lento do que no ano passado, mas, ainda assim, criaram uma média de 278 mil empregos por mês até o último mês de junho. As demissões continuam raras na maioria dos setores e a taxa de desemprego próxima do seu nível mais baixo em meio século. Eric Lund, um dos principais economistas do Fintech Conference Board, disse que é menos provável que os consumidores americanos façam grandes cortes de gastos se puderem manter os seus empregos. E como os gastos do consumidor respondem por dois terços da atividade econômica, isso poderia minimizar o golpe que as taxas de juros mais altas significam para a economia. De forma geral, o investimento das empresas teve um aumento forte nos últimos meses, estimulado por uma disparada nos gastos federais para as fábricas de produção de chips e de veículos elétricos, assim como para a compra de aeronaves caras. A expectativa de economistas é que isso seja temporário. Mais de dois terços dos proprietários de pequenas empresas entrevistados em junho disseram ter tomado uma ou mais medidas para cortar custos nos seis meses anteriores e quase a mesma quantidade. Afirmou que planeja cortes no futuro. Entre as táticas adotadas estão terceirizar novos fornecedores, segurar contratações, adiar ou reduzir despesas de capital e acabar com produtos e serviços que não dão lucro. Essas estratégias permitem que as empresas estejam preparadas para uma desaceleração adicional sem cortar empregos e ao mesmo tempo se planejem para uma recuperação econômica. Lembrando que quando o assunto é a independência do Banco Central norte-americano, ele serve inclusive esta independência para balizar as decisões destes empresários. Embora ainda com muita dúvida, sem ter de fato a clareza do cenário, existia possibilidade de recessão até outro dia, nós relatávamos aqui, existia essa possibilidade ali, já há sim um pouso mais suave em vista. E é por isso que empresários estão lutando para a manutenção dos empregos, o que é fundamental para a economia norte-americana não mergulhar nesta temida recessão. A confiança estabelecida entre governo, a independência do Banco Central e o Banco Central e os empresários que ouvem as orientações dadas pelo banco, fazem com que essas decisões impactem o dia a dia de quem sabe como é viver sem o Estado fungando no cangote numa economia liberal como a economia norte-americana. Bom, eu tenho uma dica valiosa para você porque agora a PUC Minas está dispondo de sete cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito. Atenção, hein? A imigração para os Estados Unidos. As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas da área migratória, fornecendo conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representações junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É uma chance única de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Se você tem o interesse nesses cursos de pós-graduação, procure agora mesmo o site da PUC Minas, para mais informações. O análise de notícias internacionais volta amanhã. Até lá.